Olá pessoal, você pesquisador ou pesquisadora que faz aí, desenvolve seu doutorado, seu mestrado ou mesmo se estiver fazendo graduação, estudante de graduação que está fazendo seu TFC e terá que, enfim, tem que apresentar algum trabalho Você, técnico de uma empresa ou de uma administração pública que esteja também envolvido em algum estudo desenvolveu alguma pesquisa e vai ter que apresentar esse trabalho diante de uma plateia Pergunto, vocês já participaram de uma decisão de pênaltis? Você já tiveram que cobrar um pênalti decisivo? Eu vou explicar, eu já tive que fazer isso na época da faculdade, na época do campeonato de clube Jogava bola, gostava muito de jogar bola Hoje já não é mais meu esporte, vamos dizer assim, preferido Mas eu acompanho bastante o futebol Por coincidência, nessa semana aí que passou Várias decisões por pênaltis foram realizadas aí nos campeonatos Inclusive aqui no Brasil, na Copa do Brasil E isso me fez lembrar de uma vez em que eu tive que bater um pênalti decisivo Num desses campeonatos lá no passado Nosso time, quem era uma mata-mata, o time que ganhasse seguia na competição A gente estava, nosso time era pior que o outro time Mas conseguimos segurar o empate e a decisão foi para o pênalti Para os pênaltis Todo mundo convertendo, todo mundo fazendo gol aqui, gol lá O último pênalti, nosso time conseguiu ficar na frente E o último pênalti era meu Se eu batesse, a gente se classificava Se eu errasse, a decisão continuaria na série Ia ter a série alternada de pênaltis E era a nossa chance de passar Porque outro time era realmente melhor que o nosso Então era eu e o goleiro E o gol acontecia Tudo se complicaria Por sorte, eu consegui converter o gol Fiz o gol, nunca mais me esquece disso É uma sensação muito boa E a gente fica pensando também Nessa hora e na solidão do pesquisador Que vai apresentar um trabalho Você é você E só você ali na frente de uma banca Ou de avaliadores Ou então de colegas da mesma área Ou de frente de uma plateia Ou de uma sala de aula É você ali E ou você faz o gol Ou então a coisa pode se complicar Essa solidão do pesquisador Pode ser comparada A solidão do jogador Que vai bater um pênalti É a hora decisiva É você E o goleiro ali na frente Que está ali para defender E ou você converte Ou você realiza Tudo se perde Se perde É complicado Eu participei de uma banca Esses dias aí Em que eu notei Que o pesquisador Estava na posição Solitária Do pesquisador Do jogador Que vai bater o pênalti E essa banca Ficou clara Fazendo essa comparação Ele Estava difícil Ele não conseguiu converter O pênalti Foi complicado para ele A gente notava Eu fazia parte da avaliação Da banca avaliadora Muita insegurança Um trabalho Que estava disperso Não estava com foco No objetivo O objetivo Estava mal enunciado E conforme a banca Fazia uma sugestão Ou um questionamento Ele A pessoa não sabia Defender as suas ideias Nem explicar Por que aquilo era assim Ou assado E praticamente concordava Com tudo que a banca falava E também Isso Acaba não sendo bom Porque Demonstra Primeiro Insegurança E falta Do domínio Do tema Então Todas as sugestões Eram colocadas ali Ele concordava Com tudo Mais do que prontamente É isso mesmo Tem razão O senhor tem razão O senhor tem razão E aí que O trabalho Fica Enfraquecido Fica a impressão Que você não tem Domínio Sobre o tema Realmente Uma banca Dessa Você quando está Na frente De uma banca Avaliadora Ou fazer uma palestra Você que vai Apresentar um trabalho Para a sua equipe Na profissão Na empresa Ou Enfim Na frente De um grupo De colegas Você tem que Cara Fazer o gol Você tem que Bater o pênalti E fazer o gol Não tem conversa E é você Com você mesmo Daí a solidão Do pesquisador Nessa hora Não tem Por mais que você faça Parte de uma equipe Vai ter momentos É que é você Com você mesmo Não tem Não tem outra E Isso vale Para muitas Situações Do dia a dia E Não está Fora Do nosso dia a dia Essa situação De solidão Na hora Do Do gol De bater o pênalti É complicado Essa é a mensagem Que eu gostaria de passar Para vocês Agora Na hora De bater o pênalti Ponha o foco Ali na bola No gol Sabe O goleiro Está lá Para defender Mas se você Está lá Para marcar Se tem domínio Sobre o tema Sobre o conteúdo Não deixa Não vai Displicente Para a hora Para a decisão Apresente o seu trabalho Confirme aí As suas As suas O seu trajeto O seu caminho O que levou você A chegar ali O que é você Que está ali Batendo pênalti Não é outro Você tem que Encarar o desafio E E Tem tudo para vencer Então É isso O pesquisador Ou a pesquisadora Vai ter uma hora Que vai ter que cobrar Um pênalti E fazer o gol Isso aí pessoal Um abraço Até mais Até mais Tchau 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 Obrigado.